oi oi tudo bem com você esse sorvetão eu fiz também para minha ceia de ano novo ficou delicioso e muito bonito então agora eu vou mostrar aqui como é que faz então vamos começar a fazer essa sobremesa essa sobremesa tem três etapas eu vou fazer uma calda de chocolate bem espessa também um creme e para finalizar eu vou fazer uma ganache de chocolate com castanha do para a gente o sabor é incrível é muito bom essa receita eu vou começar pela calda de chocolate e eu vou mostrar agora para vocês quais são os ingredientes que eu vou usar nessa etapa eu vou colocar nessa panela todos os ingredientes da calda eu vou colocar o chocolate em pó o açúcar e a água e vou misturar muito bem e em seguida eu vou levar ao fogo e vou usar o fogo baixo quando abrir fervura eu vou deixar fervendo por aproximadamente uns oito minutinhos eu quero essa calda bem espessa bem grossa depois vocês vão entender o porquê já ferveu quase oito minutos a calda já está bem grossa observe que a calda já está bem espessa ela está bem grossa então já está na hora de desligar o fogo eu vou transferir a calda para este bowl e quando ela amornar aí sim eu vou levar para a geladeira enquanto a calda de chocolate esfria me acompanhe nessa segunda etapa agora eu vou preparar o creme segue a relação de todos os ingredientes lembrando que as quantidades eu coloco no box de informações desse vídeo ok nesta panela eu vou colocar todos os ingredientes exceto o creme de leite e vou misturar tudo muito bem o creme de leite eu vou colocar no final quando eu retirar o creme do fogo eu vou levar essa panela ao fogo médio e vou mexer constantemente para o creme não criar pelotas agora que abriu fervura eu vou deixar o creme cozinhando por cinco minutos gente o ponto é esse quando eu faço um risco na espátula observa que o creme não retorna então já posso desligar o fogo e agora eu vou adicionar o creme de leite e vou misturar muito bem nossa esse creme ficou delicioso e eu vou bater um pouquinho com o fuê porque eu gosto do creme bem lisinho e agora eu vou colocar o creme nessa tigela e quando ele amornar aí eu vou levar à geladeira também a calda de chocolate e o creme já estão na geladeira agora eu vou preparar a ganache de chocolate com castanhas do Pará que é uma delícia é a última etapa também e segue a relação dos ingredientes eu já piquei o chocolate e ele está em temperatura ambiente eu vou levar ao micro-ondas por 30 segundos e depois por mais 30 segundos e eu vou mexer muito bem até ele dissolver por completo o chocolate já está bem derretido veja que ele está bem lisinho agora eu vou acrescentar o creme de leite eu vou misturar muito bem e depois eu vou acrescentar as castanhas do Pará eu piquei grosseiramente as castanhas do Pará elas precisam ser bem pedaçudas assim a sobremesa fica mais saborosa essa ganache vai para a geladeira também agora eu vou começar a montagem do sorvetão veja que eu vou usar uma forma de plástico e eu vou colocar saquinho de plástico envolvendo toda a forma assim fica muito mais fácil de desenformar e não precisa usar água quente gente observe como que eu vou preparar essa forma a forma já está preparada agora eu vou colocar o creme com muito cuidado e já posso levar ao frio 3 horas de freezer e veja que o creme já está congelado vou acrescentar a ganache e ela precisa estar bem certinha em cima e essa forma vai voltar novamente para o freezer eu só vou retirar a forma do freezer próximo de servir porque eu vou desenformar eu vou decorar e em seguida eu vou servir a sobremesa lembrando que é um sorvetão ele derrete agora eu vou desenformar a minha sobremesa gente veja como que é fácil desenformar usando plástico e agora eu vou fazer a decoração do sorvetão e eu vou usar aquela calda de chocolate que eu fiz no início que ela tem mais de 8 horas na geladeira então ela está bem grossa ela está bem espessa eu vou colocar aqui em cima do sorvetão e ela vai cair em fios e é assim mesmo que eu quero para dar um efeito bem bonito e a calda que sobrou eu vou colocar nesse espaço e para finalizar a decoração do meu sorvetão eu escolhi algumas cerejas uvas escuras pitangas eu coloquei de várias cores mirtilos e eu coloquei também um pouquinho de pistache para dar um toque especial e veja o que aconteceu a decoração ficou linda sinto muito mas eu vou ter que experimentar esse sorvetão pensa numa sobremesa deliciosa essas castanhas do Pará pedaçudas dá um toque especialíssimo e esse sorvetão aqui serve muito bem de 8 a 10 pessoas então fica aqui essa sugestão de sobremesa para o seu verão sorvetão com ganache e castanha do Pará e lembrando que eu encontro com você no próximo vídeo um beijo e até a próxima receita tchau tchau